É lamentável o que acontece, a gente até faz um apelo a toda a comunidade para se envolver com esse assunto, é um assunto extremamente sério. Eles roubam desde computadores, cadeiras, né? E infelizmente essa noite o que aconteceu na OSF Moreninha? Roubaram os fios, nós estamos sem atendimento, sem poder atender a população por conta disso. Temos guardas, né? Guardas a 70 metros ali, que era na UPA. A nossa guarda municipal está envidando esforço, mas nós precisamos da colaboração de todos.